Vamos lá, me dá hora certa aí, são 11 horas e 48 minutos. Pessoal, agora de Manaus, nós vamos para a Ilha Tupi na Barana, porque lá em Parintins, o nosso repórter e apresentador do Agora Parintins, o Tadeu de Souza, vai trazer a informação sobre o suspeito de estuprar, acho que foram três pessoas, só me confirma aí diretor, foram três pessoas, entre elas, uma criança, nós vamos saber dessa história agora, porque é notícia de polícia e lá em Parintins, vamos ver aqui na tela. A notícia de Parintins, ela é muito preocupante, ela é triste, toda a polícia está caçando um homem que já realizou três estupros aqui na cidade, em menos de 48 horas, foram três ataques, três vítimas, a última vítima mora na zona oeste da cidade, na tela do Agora. Nas últimas 48 horas, foram registrados três casos de estupro em Parintins. Uma das vítimas foi uma criança. O último caso ocorreu ontem à tarde, num bairro da zona oeste da cidade. E a vítima foi uma jovem senhora que foi surpreendida dentro de sua residência pelo estuprador. Os policiais que atenderam a ocorrência ficaram impactados com o relato da vítima. O acusado é de baixa estatura, aproximadamente 25 anos, de cor clara. A polícia militar e a polícia civil estão no encalço do mesmo. A polícia é suspeita de duas pessoas que estão dentro desta informação, deste padrão. Estatura mediana, aproximadamente 25 anos e de cor clara. Agora tem uma outra situação, Márcia e Walter, que estão preocupando a população. Porque ontem à noite, durante essa operação para tentar localizar essa pessoa, esse estuprador, a informação de que a polícia, as viaturas de quatro rodas, estão recebendo apenas 15 litros de gasolina para rodar o dia inteiro. Evidentemente que não vai dar. Chega um determinado momento que a viatura tem que parar. Porque se o motorista da viatura entregar, passar o serviço para outra guarnição com a viatura no vermelho, ele corre o risco de ser político. Então, a gente vai, daqui a pouco, tentar conversar com o Coronel Valadares, saber checar essa informação. Preocupou a população na noite de ontem. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Pois é, boa tarde para você também aí, Tadeu de Souza, direto de Parintins, da Ilha Tupinabarana. Bom trabalho para você aí na tarde, nessa tarde de quarta-feira aí em Parintins. A todos de Parintins, o meu forte abraço, um forte carinho que eu tenho por vocês todos. Já estive aí, gosto muito de Parintins, de Brasília, da Vila Amazônia. Enfim, sobre essa situação, sobre essa situação, essa situação do estupro, dessas três pessoas, esse suspeito de estuprar dessas três pessoas, inclusive uma criança. Isso nos deixa sem palavras de tanta revolta que causa esse atentado, esse crime, é um crime. Então, como bem mesmo o Tadeu falou, são dois as vítimas, são dois os suspeitos pelas estaturas, pelas características que estão sendo levantadas pela polícia lá de Parintins. Esse trabalho está sendo apurado, está sendo investigado aí em Parintins. E eu sei que o Tadeu vai trazer mais informações. Eu gostaria até de ouvir um pouco do comentário da Márcia, né Márcia? É. Comenta com a gente também essa parte aí, que é bem importante o seu comentário. Pois é, volta, a gente traz aí pra você, são 11 horas e 52 minutos. E questionando você que tem do outro lado também, pra que tá se perguntando, mas por que que não mostra aí esses dois suspeitos? Não se pode mostrar porque a polícia não identificou realmente aí de quem é a responsabilidade. O fato é que foi uma ação que em 48 horas, esse homem louco da cabeça, a gente tava conversando aqui, só pode ser uma pessoa completamente surtada, se não tiver drogado ou sei lá o quê, pegou uma criança, uma mulher, e ainda chegou também a estuprar um homem, um vigia. Então tudo isso o Tadeu de Souza traz pra gente de informações e termina a entrada dele com uma informação preocupante. Porque se os policiais militares não tiverem combustível pra fazer as diligências e pra sair a caça desse bandido, como é que vai ficar a sociedade em Parintins? Como é que o grupo de pessoas que mora em Parintins, a sociedade parintinense, fica nessa insegurança? E pior, faltando gasolina, falta gasolina na viatura. Porque 15 litros de combustível pra fazer uma campana, pra fazer ali uma perseguição, pra fazer uma rota, não dá. Não dá nem pro início. Aí eles começam a empreender ali perseguição em alguém, estão suspeitando de alguém, e tem que voltar pra base porque tá acabando a gasolina. É um absurdo, viu, minha gente? A gente traz aqui essa informação com grande pesar e precisa se providenciar rapidamente aí recursos e meios pra que esses policiais civis e militares tenham como investigar e prender essas pessoas. Não dá pra gente ver um criminoso desse, louco, que estupra três pessoas, uma criança de três anos, e tá solto em Parintins porque as viaturas policiais não têm combustível. É pra acabar e pra abalar. Eu vou dizer isso pra vocês. São 11 horas e 54 minutos, a gente volta aqui pra capital do estado pra trazer essa notícia. Olha só. Ontem, quatro detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Nasson Clécio Silva dos Santos, Rafael da Silva Ferreira, Raulisson, esse aí quem é? O Raulisson, Raulisson Oliveira, Raulisson Oliveira, você tá acompanhando demais agora, e Sebastião Cunha. Eles pularam o muro da unidade. A polícia fez uma varredura ali pelas redondezas, né, pra ver se consegue localizar esses quatro fugitivos, mas até agora não localizaram os quatro. Também foi feita aí uma busca entre os internos, né, pra poder saber ali quais foram as condições e em que situação que esses quatro fugiram, mas os quatro estão foragidos. Enche a tela, por favor, Cris, com essas imagens aí, já tá cheia, né, tô vendo agora aqui do meu retorno. Você que tá aí, safados, safados. Volta aqui pra mim, UTP, pra eu repetir o nome desses quatro aí, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quatro. Quatro internos que não querem se recuperar. Quatro internos que estão cometendo crime e não aceitam serem punidos pela nossa administração, pelo Poder Judiciário. Não aceitam os crimes que cometeram, né, e são quatro internos que estão foragidos. Polícia vai lá, rala, prende eles, passa uma dificuldade danada e eles resolvem fugir. Pilantra, né, resolvem fugir. Os quatro estão sendo aí perseguidos, estão sendo procurados, né, não estão sendo perseguidos porque a polícia não sabe exatamente onde estão, mas estão sendo procurados. E quem tiver informações sobre o paradeiro desses quatro bandidos que fugiram, dessas quatro pessoas que fugiram, que ligue pro 81 e denuncie, porque eles devem pra sociedade. E tem que ser presos. 11h54, bora trazer mais uma informação pra você que tem do outro lado. A polícia militar prendeu uma dupla suspeita de assaltar uma pizzaria no Eldorado. na zona centro-sul de Manaus. Até o carro em que eles estavam era roubado. A polícia, através de relatos das vítimas aí, conseguiu prender, conseguiu acabar chegando nessas duas pessoas aí, nos dois autores desse crime, que conseguiram prender os suspeitos. Eles tiveram uma certa dificuldade aí, né, pra poder buscar ali os dois, prender os dois, por causa dessa perseguição. Mas ainda bem que os dois foram presos e com eles foram identificados ali celulares, dinheiros, né, dinheiro, celulares e também um carro roubado. Os dois são Ed Clay Viana, de 23 anos, conhecido como Pistolinha, e Jackson Laurentino, de 19 anos. Olha só. Os dois foram encontrados aí com uma arma de fogo, além dos celulares, né, e do dinheiro das vítimas. E o carro em que eles andavam também era roubado. Tinha um notebook também no meio aí dos objetos roubados por eles. A polícia acabou identificando esse carro como restrição de roubo, o carro que eles usavam. Claro que eles fazem isso. Claro que eles roubam o carro das pessoas pra poder cometer esses crimes. E os dois foram flagranteados no 12º Distrito Integrado de Polícia. Esses dois aqui não vão mais roubar por enquanto. Esses dois aqui estão presos, né, estão detidos e não vão mais roubar, pelo menos, por enquanto. Ordinário mesmo, viu, Ricardinho? 11 horas e 57 minutos, a gente continua com a roda policial do programa da Comunidade. Dessa vez a gente traz mais uma informação pra você. Eu acho, essa notícia que eu vou trazer pra você aqui, eu acho uma falta de respeito sem fim. Eu tenho, eu tenho aqui a impressão que você que tá aí do outro lado vai concordar comigo, porque é um absurdo, se não existisse lei, como é que ia ficar o nosso meio ambiente? Aí vem um monte de gente pra cá roubar a nossa biodiversidade. Presta atenção no que eu vou trazer pra você. Vários animais silvestres foram apreendidos por fiscais da alfândega do Porto de Manaus. Eles seriam vendidos pra fora do estado. Jabutis e tartarugas, veja você que absurdo, seriam despachados como encomenda pelo correio. É, a pessoa tá mandando pelo correio, jabutis e tartarugas. Eles iam pra cidade aí, esses bichos iam pra cidade de Mariporã, em São Paulo. E tinha remetente, tá, né, gente? Eu não sei se tinha destinatário, não sei se a polícia não divulgou o destinatário justamente pra prender, mas eu não sei o que que era que tinha ali nas informações da caixa do correio, mas o remetente pode ser preso e responder por crime ambiental. Se realmente o remetente for a pessoa que embalou a tartaruga e o jabutis, as tartarugas e os jabutis. Filhotinhos, olha só que situação que você tá acompanhando aí na tela do seu programa da comunidade, na tela do Agora. De embarcando jabuti e tartaruga pra São Paulo. Crime ambiental. Pode a pessoa pagar a multa e dar cadeia. É crime ambiental. Porque se não existisse crime ambiental, a gente destruir a natureza. Porque o ser humano, infelizmente, é destrutivo. O ser humano destrói a natureza com uma facilidade que não está no gibi. Então a gente trouxe pra você agora a ronda policial do programa da comunidade, terminando com essa notícia triste. Triste por um lado e alegre por outro, porque foram, acabou que a polícia, os fiscais da alfândega perceberam, né? E não deixaram que esses animais fossem pra São Paulo. Ainda bem. Vão ser devolvidos à natureza, vão ser cuidados e devolvidos à natureza, porque eles têm que ficar na natureza. Não somos nós que temos que destruir o mundo. A gente precisa, a gente precisa respeitar a natureza. Que é a natureza que nos dá alimento, é a natureza que nos dá oxigênio, é a natureza que nos dá vida. A gente não pode deixar que pessoas ali queiram destruir a natureza. Por isso que as leis existem. São 12 horas em ponto, diretor, é isso? Uma boa tarde pra você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. 12 em ponto, meio-dia. Você pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você. 99153-7959. Vamos trazer informações pra você agora aqui da cidade. Dificuldade, viu minha gente? Essa é a palavra. Dificuldade pra ir pra escola, dificuldade pra escoar produção rural. E essa é a única palavra que moradores do ramal do Cristo Rei, no Pau Rosa, que fica na BR-174, conhecem. Alunos, crianças, claro, agricultores, os adultos, enfrentam todos os dias a falta de infraestrutura. Falta de condições pra se deslocar. Falta de condições pra vender a produção rural, pra sobreviver. E que é, claro, o sustento da família. São 12 horas e um minutinho é o que a gente traz agora, na tela do Agora. A imagem poderia ser de agricultores cortando o caminho adentro. Mas são motoristas desta escola municipal que montaram a força-tarefa para cortar o mato. A situação tem deixado alguns alunos sem transporte nos últimos dias. Essa parte da árvore que tá caindo em cima do ramal, ele bate na vidraça do ônibus e quebra. E arranca o ar-condicionado também, entendeu? Pra melhorar a nossa situação aqui dentro, senão a gente não consegue fazer a rota. E os prejuízos não têm sido poucos. Além de a gente quebrar, ainda atrapalha o próprio pessoal que mora aqui, né? O carro fica no meio da estrada. Com o ramal assim, os alunos têm ficado na metade do caminho. Enfrento a dificuldade de chegar no colégio por causa que a Kombi não vem pegar aqui, né? Por causa que o ramal dificulta a entrada da Kombi. O local que está nessas condições é o ramal Cristo Rei. Ele faz parte do projeto de assentamento Tarumã Mirim, numa área aberta pelo INCRA, no quilômetro 21 da BR-174. Andar por aqui, neste período chuvoso, tem sido uma aventura. O dia a dia é difícil, né? Porque quando chove, fica muito ruim de sair. A gente cai, fica muito liso. Difícil o acesso. A gente só vem pra cá, entra mais quando o sol tá com esquenta e fica seco o ramal. Aí quando tá molhado, a gente não entra. Só a pés mesmo, o acesso. Aqui vivem nove famílias. Altemar é morador antigo. O sítio dele é o último do ramal. Ter uma Kombi para escoar a produção é um luxo para os agricultores daqui. Mas ela não tem tido muita serventia para o Altemar. O agricultor está perdendo dinheiro e alimentos plantados com muito suor. A buraqueira toda aí, como vocês veem aí, o ramal, todos buracados, cheio de lama. A gente vai com um carro, a gente tem um carrinho que a gente conseguiu com tanto sacrifício, quebra. Aí a gente não tem condição de ajeitar. E aí? Muita lama e buracos. É esse o cenário da precária estrada do ramal Cristo Rei. O ramal do Cristo Rei é todo no barro. Em alguns pontos até existem umas camadas de areia. Mas naquele ladeirão, por exemplo, os moradores compraram por conta própria uma camada de asfalto e também eles próprios que colocaram para não correr o risco de ficarem atolados na época do inverno. Quem mora no ramal não tem preguiça de trabalhar. Mas o desânimo bate por causa da falta de incentivo e a falta de estrutura da estrada. Ela é o único meio de garantir a renda dos trabalhadores. Nós estamos em uma plantação de 5 mil pés de roça. Plantar foi fácil para o agricultor. Difícil mesmo vai ser escoar toda essa produção por causa das péssimas condições do ramal. Ah, quando chove só no carrinho de mão ou na costa mesmo. Porque até o carrinho atola, é muita lama. Sem poder escoar, a casa de farinha vai continuar parada por muitos dias. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma tristeza. Olha, a gente vê que as pessoas... O que seria do Estado? O que seria do Estado sem o agricultor? O que seria do Estado sem a figura do produtor rural? O que seria de nós? Como é que a gente pega um Estado com a nossa dimensão? Um Estado com a nossa capacidade produtiva? De trabalhar a terra ali e deixa essas pessoas ao Deus dará. Deixa essas pessoas largadas à própria sorte. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não consigo conceber que os produtores rurais que já não têm dinheiro, porque não estão conseguindo escoar a produção, ainda têm que cotizar, ainda têm que fazer cotinha para comprar asfalto. Quem tem que botar o asfalto aí é o poder público. E eles mesmo que fizeram o trabalho que era do poder público. Isso não existe, minha gente. É um absurdo deixar o produtor rural largado desse jeito. É um absurdo deixar que todo o investimento que eles fazem de uma vida inteira fique perdida pela ação do tempo, porque não dá para usar, não dá para trabalhar. Eu fico indignada quando eu vejo isso e, principalmente, vocês que assistem sempre o programa da comunidade, eu sempre me indigno quando eu vejo o cidadão, o indivíduo, a pessoa, resolvendo um problema que é do poder público com as próprias mãos. A gente faz isso porque a gente não é preguiçoso, não, como o Juscelio disse. Nem o produtor rural, nem o pessoal que mora na zona leste, na zona norte, não é preguiçoso, não. Então, quando a gente fica logo indignado e cansado de esperar, a gente vai lá e põe a mão na massa. É isso que acontece. Mas está errado. Não somos nós que temos que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o órgão capacitado tecnicamente, com profissionais habilitados, que cabe a quem cabe fazer a manutenção da rua, fazer a manutenção da estrada, colocar o asfalto, fazer o bueiro, fazer a calçada. A gente vê uma situação como essa com tristeza e vê a dificuldade todos os dias desses alunos, que já é difícil estudar nas condições em que eles vão. E aí o ônibus escolar ainda não encontra um caminho para poder ir, o motorista descer e fazer picada, ir lá com o terçado, tirar do caminho o mato, porque senão ele não consegue passar. Ah, pelo amor de Deus. São 12 horas e 6 minutos, em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura respondeu para a gente que o ramal Cristo Rei está no cronograma para receber o serviço de terraplanagem, mas ainda não há previsão de quando o trabalho vai ser realizado. É uma tristeza, né? Não tem nem data. Então, olha, infelizmente vocês aí rezem para tentar ver se o mais rápido possível chega aí uma obra no ramal do Cristo Rei, porque essas pessoas têm tanto direito quanto nós que estamos aqui na capital e nós que estamos aqui nos bairros de Manaus. São 12 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, 991-537-959, é o nosso WhatsApp. E o nosso WhatsApp, você manda a sua denúncia, mas também pede beijo, manda recado, manda número, manda para a gente aí a reclamação da sua cidade, do seu bairro. Olha as fotos, você que está aí do outro lado, olha só. Pessoal assistindo o programa da Comunidade, acabou de acordar, hein? Selfie feito agora no programa. Olha o Walter ali, Walter. Pessoal aí fazendo foto do Sazô, foto de casamento lá na igreja, todo mundo participando conosco do programa da Comunidade. Olha o bebezito assistindo o programa, todo mundo junto na sala fazendo o almoço, casamento, formatura, pessoal ali já comendo, olha o almoço feito ali na mesa. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, essas são fotos, fotos de quem participa conosco do nosso WhatsApp, de quem divide um pouco da sua casa lá do outro lado, para a gente que está aqui. Então a gente aí do outro lado sempre sabe, você que está aí do outro lado participando conosco, dando um pouquinho do seu dia a dia para a gente. São 12 horas e 8 minutinhos, você que está aí do outro lado. Manda de assunto, vamos mandar de assunto, e vamos falar com você que está aí do outro lado sobre o Avancar. Sabe o que é o Avancar, né? O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Com ele, são 20% antecipados todos os meses. E olha só que show de bola. É para você que é funcionário público, colaborador de empresa privada, você que já tem o seu cartão Avancar, é muito fácil. É só você pegar o cartão, desbloquear e usar no seu dia a dia. E sabe onde você pode ir? São estabelecimentos comerciais aí, dos mais diversos segmentos do comércio, para você poder usar o seu Avancar. No mercadinho, no salão de beleza. Ah, sabia que dá para você comprar eletrodoméstico com o seu Avancar? É, lá na Tevelar. A Tevelar é parceira do Avancar, e eu fui lá conferir de pertinho. Roda aí. Quer fugir do calor? Com o Avancar na Tevelar, você compra o ar-condicionado e o ventilador. E o celular? Vai trocar? Então pega o seu Avancar e passa na Tevelar. E a geladeira quebrou? Com o Avancar na Tevelar. Usou? Comprou? Com o Avancar na Tevelar, a sua casa vai ficar completa. Móveis, eletrodomésticos, utilidades, todas as facilidades que você já conhece. Aproveita. Com o Avancar na Tevelar, é muito mais fácil comprar. E não é só isso, não. Você também faz lá no salão de beleza. Já mostrei para você que o Gata Pintada no Parque 10 aceita a Avancar. Já pensou o que é você poder comprar o liquidificador, poder comprar aquele televisor lá na Tevelar? Essas são algumas das oportunidades, alguns dos benefícios que o Avancar oferece para você. Você que é funcionário público, você que é colaborador de empresa privada. E você que é empresário, micro, pequeno ou grande empreendedor, adquira uma máquina do Avancar e dê aos seus clientes muito mais facilidades. Porque com o Avancar, você só tem a ganhar. São 12 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco tem agora premiado. Fica ligado e liga para a gente. 3307-3951 e 3307-3952. Não diga alô, diga doce e torta. A gente vai lá e volta já já. E aí E aí